Olá, estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante e hoje nós estamos aqui para falar sobre a apresentação do técnico Arthur Jorge, que respondeu várias perguntas dos jornalistas que cobrem o Botafogo no estádio Newton Santos e depois perguntas do Cadu e da Amanda no estúdio da Botafogo TV. Esse primeiro feedback que eu recebi das pessoas que assistiram, dos meus amigos e de algumas pessoas que seguem o Setor Visitante, foi positivo. Arthur Jorge aparentemente deixou uma boa impressão depois desse primeiro bate-papo diretamente com o torcedor do Botafogo, a gente tinha visto ele falar rapidamente com o GE depois, aliás antes do jogo contra o Júnior Barranquilla e hoje ele aparece, tirou muitas dúvidas, deu a entender que a gente ainda vai ter um caminho longo pela frente, fez uma gestão de expectativas, algo que eu já tinha comentado aqui na live pós-jogo, mas se tudo der certo eu acho que a gente vai ver esse Botafogo dominante que ele quer construir, que eu acho que também é um desejo do João Texer e até por isso o Arthur Jorge foi escolhido. Vamos falar da LDU aqui também, tá? Porque o Campeonato Colombiano não passa no Brasil, mas o Equatoriano passa no Star Plus e a gente estava acompanhando a LDU que venceu o Clássico contra o El Nacional, um estádio que a seleção equatoriana joga, esqueci agora o nome do estádio, mas é o estádio que fica, meu irmão, do lado do hotel onde o Botafogo estava hospedado, ali ficava no meio da... Estádio Olímpico Atahualpa. Esse mesmo, porra, o que seria de mim sem você, Joaquim? Esse estádio, ele fica muito bem localizado, se fosse, se o jogo do Botafogo fosse lá, meu irmão, era assim, atravessa a rua e você chegou, era o lugar onde eu mais transitava ali em Quito, mas a gente vai lá para o estádio da LDU que é um pouco mais distante. Confesso, quando vi aquelas imagens aéreas, fiquei assim um pouco, porra, o jogo podia ser aí, né? Mas não vai ser. E vamos falar também sobre ingressos do Botafogo Cruzeiro. Eu não vou no jogo, vou estar participando da transmissão do Charla, que vai ser transmitida pelo Premier, mas, pô, eu coloquei hoje no Instagram, falei que a galera poderia comprar os ingressos a partir de uma hora da tarde, segundo estava anunciado no site do Cruzeiro, e não aconteceu. Joaquim, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Gostou de assistir o Campeonato Equatoriano? Nossa, maravilha de partida, um jogão de bola. Ah, mas foi um jogo maneiro, pô, clássico, né? Não foi aquele jogo assim, caderno. Teve emoção até o final, é. Teve gol, teve VAR, teve gol de empate, desempate, torcidas, ali na arquibancada, pá, pá, pá. Foi um jogo interessante. A minha esposa recomendou que eu procure o psiquiatra segunda-feira. Ela falou que eu cheguei no fundo do poço, porque eu estava assistindo o Campeonato Equatoriano. Meu Deus do céu, a Mônica vai querer que você pare de falar comigo, olha o buraco que eu estou te enfiando, pelo amor de Deus. Olha, pessoal, esse é um conselho que eu dou para vocês, não se aproximem de mim, não se aproximem do setor visitante, senão vocês vão ficar com o meu joinha aí. É verdade. Bom, vamos lá. Antes de começar a trocar uma ideia sobre tudo isso, vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante, inscrevam-se no canal, façam todo esse pupurri aí que eu sempre peço para você, estamos quase chegando aos 58.400. Ative as notificações e tenha um clube de membros a partir de 5 reais. Uma introdução longa, outro dia ouviu uma galera reclamando, mas sinceramente esse é o jeito dessa birosca e agradeço as críticas construtivas, mas vai continuar sendo assim e vocês têm a opção de não assistir. Bom, Joaquim Marques, entrevista hoje do Arthur Jorge, coletiva no estádio Newton Santos. Assim, a primeira impressão, e a gente vai falar sobre várias coisas, vamos nos aprofundar sobre tudo que ele falou, temas importantíssimos, mas uma coisa que eu gostei é que parece que ele foi bem brifado. Chegou aqui falando torcida em vez de adeptos, falou que foi escolhido, que é um termo que a gente usa para dizer que nós somos botafoguenses porque a gente não escolheu, mas nós fomos escolhidos, inclusive tem até uma música, falou da tradição do Botafogo, disse que em Portugal quando você é apaixonado por futebol, quando você ouve falar do futebol brasileiro, você lembra do Botafogo. Falou uma série de coisas, me lembrou até um pouco assim a chegada do Louco Abreu, que isso parece que é pouca coisa, mas não é. Quando uma pessoa vem para cá, um cara de fora, que a gente ainda tem muita expectativa, vem para cá e mostra que estudou um pouquinho, que está tentando ali entrar na nossa família, fazer parte dessa comunidade do Botafogo, isso é muito importante. Eu só espero também que tenha um brifado com relação à torcida também, que ela vai te amar, num dia vai te odiar no outro, mas dois dias depois ela vai voltar a te amar. E isso pegou com o Luiz Castro e com o Bruno Laje, mas eu gostei da maneira como ele chegou, da maneira como ele se comunicou com o torcedor do Botafogo, Joaquim. Eu gostei também, fiquei feliz, de verdade, até na hora que eu estava vendo a entrevista eu mandei mensagem para você, eu gostei da postura dele, inclusive em relação a uma coisa que eu falei no vídeo de hoje mais cedo, que é uma das coisas que mais me irritam no Botafogo, que foi impressionante como aconteceu o final do Brasileiro do ano passado, e que parece que a gente não se livrou muito disso, que é o famoso bundamolismo. E pelo que o Arthur Jorge falou na entrevista, esse bundamolismo aí não vai mais condenar com o Botafogo comandado por ele. Vou até colocar o trecho, vou até colocar o trecho aqui, com toda a seriedade e com toda a honestidade para meus lados. Os jogadores entre si, eles promovem ali umas brincadeiras e tudo mais, evidentemente, tem que haver um respeito, uma união, mas os jogadores acabam tendo o momento deles, treinador. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, quando o técnico é muito próximo, o jogador, que é o técnico paizão, e tem também o técnico mais disciplinador, um pouco mais rigoroso. Você se encaixa em algum desses dois perfis ou um misto entre os dois? Tem um momento paizão, um momento disciplina? Acho que é o equilíbrio e é sempre a chave de tudo. E é fundamental que assim seja também, em momento e em contexto que ocasião peça. Mas eu não sou, nem serei colega deles. O silêncio depois dessa resposta. Chefe é chefe, né, Joaquim? Um silêncio ensurdecedor, né, e deixou claro que ali ele é pago para comandar e os jogadores são pagos para serem comandados. É isso, a gente espera alguém com pulso firme, que é uma coisa que o Texo falou, o Texo falou em estilo de jogo e também, não só ele, como o Tyro e todas as indicações de quem acompanhava os bastidores do Botafogo, é que a gente estava buscando alguém que tivesse autoridade, né, para colocar os jogadores, né, como você falou, no lugar deles e isso não quer dizer que você tem que maltratar os jogadores. Tanto é que ele fala em equilíbrio entre ser um paizão e um disciplinador. Agora, não dá para também permitir tudo, deixar que os jogadores tenham muita voz. Tem que ter voz. Afinal, também não é uma ditadura. E cá para nós, o Luiz Castro sabia fazer isso muito bem. Exato. E quando ele saiu... E os jogadores gostavam dele. Isso eu posso te afirmar, os jogadores gostavam do Luiz Castro. É porque, na verdade, a autoridade, ela é uma conquista, ela não é uma imposição, né, e o Luiz Castro conseguiu isso, ter a autoridade, mas ter a admiração e o respeito dos jogadores, senão não existe autoridade. E aí o Arthur Jorge vai ter que conquistar isso e, pelo que ele falou na entrevista, o jeito dele trabalhar é nessa linha e acho que tem tudo para dar certo. A gente não sabe se vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, parecia um cara resenha, tá? Tipo, ficar ali rindo, né, muito cisudo e tal. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É isso, é isso. E vamos lá, vamos falar aqui sobre estilo de jogo. Ele falou aqui que quer ver um Botafogo dominante. Perguntaram para ele se ele ia chegar aqui e já ia fazer alterações. Se não me engano, foi o Fabiano Bandeira, né, falou das estruturas que ele utilizava no Braga e que aqui o Botafogo jogava de um outro jeito. Se ele ia chegar e já ia trocar tudo ou se ele ia manter, né, alguma coisa. E ele deu uma resposta aqui, uma resposta que eu achei super coerente. Ele fala em coerência. Ele falou assim, olha, não seria muito coerente se eu dissesse que a minha ideia é manter o que está sendo feito. Porque, se fosse assim, era só deixar o Fabio Dias. Ele chegou para fazer diferente. E, inclusive, o Tex só falava, olha, pode até dar resultado a esse tipo de futebol aqui, mas não é o que eu quero para o Botafogo. Eu quero o futebol. Ele até usou, né, eu tenho um futebol bonito europeu, né, para ali conseguir fazer com que a gente entendesse o que ele estava buscando. E ele falou assim, olha, eu seria coerente se eu viesse para cá e fazia o que estão fazendo aqui. Ele diz aqui, olha, o meu objetivo nesse momento é fazer com que esse Botafogo possa ser uma equipe dominante, que tenha coragem, preenchida de valores que cremos, que podemos identificar e ter uma equipe própria. E aí, lá no estúdio, depois, ele deu uma outra resposta que complementa o que ele disse para o Fabiano Bandeira. Ele falou assim, olha, porque vai ter pouco tempo para esse jogo da LDU, né, então, como é que você vai fazer para uma mudança brusca? Não dá. E ele falou assim, olha, e disse que quer ser e que vai ser equilibrado nas alterações que ele pretende fazer na equipe por conta exatamente disso. O tempo é muito curto. E ele falou aquilo que ele quer mais mudar não é nem uma mudança estrutural, é uma mudança comportamental. Ele quer uma equipe mais curta, uma equipe mais capaz em termos de solidez defensiva, que é uma reclamação da torcida do Botafogo. Uma equipe que tenha gatilhos de pressão, que pode ser capaz de fazer esses gatilhos coletivamente. A gente via, né, os jogadores, cada um ali indo pressionar aleatoriamente. Aí o atacante subia, o ponta subia, o volante ficava e abria um espaço no meio. Falou também que uma equipe que também possa ter mais segurança na construção vindo de trás. Ele falou mais desses aspectos comportamentais. E aí é uma evolução gradual que a gente vai ver, quem sabe, sei lá, em dois, três meses, um Botafogo muito diferente desse Botafogo que a gente viu contra o Junior Barranquilla. E acho que essa mudança vem aos poucos, né, Joaquim? É, vem aos poucos. Ele parece estar muito consciente de que tem que subir um degrauzinho de cada vez. Questionaram também sobre altitude e tudo. Ele falou tudo, ele falou nesse tom de equilíbrio, de adaptação, de um passo de cada vez. Agora, você que morou muitos anos em Portugal, eu não morei lá, mas tive o prazer de conhecer aquela terra maravilhosa. A gente sabe que o português, ele tem um jeito diferente de se expressar, ele é mais literal, né? E esse jeito mais literal deles, às vezes, pra nós, soa uma coisa meio como se fosse uma patada, e não é. É o jeito deles mesmo. E eu fiquei muito impressionado, porque uma das primeiras coisas que ele falou logo no começo foi exatamente isso. Perguntaram pra ele se ele ia manter o que tá sendo feito. Ele falou, seria incoerente se eu viesse pra cá, é pra manter o que foi feito. Não, realmente, né? Pra que que tá contratando o cara, né? Deixava o Fábio Matias. É isso. Então, ele já chega com o pé na porta. Mas pregou esse equilíbrio, que eu achei muito bom. Mas eu fiquei bem feliz com essa atitude dele de já mostrar, assim, quem manda nessa birógica aqui sou eu. É mais ou menos isso. E eu acho que foi exatamente aí que a maionese desandou quando a gente perdeu o Luiz Castro. A gente perdeu o comando. A gente perdeu essa liderança. Eu acho que vai muito além do esquema tático. Eu acho que é uma questão de liderança mesmo. A gente ficou refém do elenco. Os jogadores estavam mandando, escolhendo se ia ser o Lúcio Flávio com o Carly. Ah, não gostaram do Laje, aí não gostou do Thiago Nunes. E não pode ser assim. A impressão que dá é que tá chegando um cara que vai ter a chave do clube, né? Como o John Texer tinha falado do Luiz Castro, que era sócio do projeto, né? A impressão é que tá chegando um cara que vai ser nesse perfil. Vai ser sócio do John Texer no projeto. E aí eu gosto disso porque quando o jogador começa, às vezes, a ficar querendo fazer um migué, um corpo mole, não tá muito satisfeito, o poder tá na mão do treinador. O treinador afasta o cara, o treinador para de relacionar o cara e mostra que é ele que manda. E a gente com certeza precisaria disso no final do ano passado. E a gente não teve. É isso. Eu espero que a gente possa assistir, como ele disse, uma equipe dominadora que procure o espetáculo e agrade a quem vê. Ganhar é muito bom. Ganhar jogando bonito é melhor ainda. É mais difícil? É mais difícil. Mas eu acho que a gente tem um bom elenco, principalmente do meio campo pra frente, que ainda vai ficar mais reforçado a partir de julho. e vamos ver se a gente consegue unir essas duas coisas. Vitórias e um bom futebol. Um detalhezinho que já ia me escapando aqui. Você falou sobre reforço que ainda vai chegar no meio do ano, né? A chegada do Igor Jesus. Do Alan. Do Alan. Ele também falou sobre isso. Ele falou que o elenco tá bem inchado, né? Ou seja, vai ter gente aí que vai perder espaço no time. Talvez a gente vai ter que ativar esses protocolos aí, né? Protocolo Polembique, Juventude, Protocolo Criciúma. Vamos ver. Vamos ver. E vamos ver o que vai acontecer. Acho que antes disso ele ainda vai procurar conhecer um pouco os jogadores. A janela fica aberta até o dia 19. Bom, sobre a vitória da LDU, LDU que hoje disputou o Campeonato Equatoriano. A LDU tá na segunda colocação. São cinco jogos, quatro vitórias e, se eu não me engano, um empate ou uma vitória. Deixa eu ver aqui. LDU, Campeonato Equatoriano. Quatro vitórias e uma derrota. Tá com 12 pontos. O líder é o Alcas, mas o Alcas tem duas partidas a mais. O Alcas tá com sete partidas. A LDU tem cinco. Então, eles podem até passar o Alcas se vencerem os dois jogos que eles têm a menos. Uma LDU que tava até com algumas substituições em relação ao último jogo que eles perderam pro universitário. Assim, não é um time que mete medo, né, Joaquim? Apesar de ser um time, assim, competitivo, esse Paraguai, o atacante dele, está numa fase iluminada. O cara tá com oito gols em cinco jogos no campeonato. Marcou um hoje, marcou um outro que foi anulado também. Um lance que teve... Ele só... Ele marcou em todos, do Equatoriano. O Arce é, Alex Arce. Ele marcou em todos. Ele não fez gol contra o universitário, mas ele vem... Inclusive, o Fluminense, quando foi jogar contra a LDU, perdeu de um a zero. Foi gol do Arce. Então, ele vem sendo o principal jogador. Um atacante que a gente vai ter que tomar muito cuidado. Hoje, o Piovi, o argentino também, que é um bom volante. Ele é um volante que chega na área também e fez um gol bonito de fora da área. LDU foi superior ao El Nacional, mas o El Nacional, assim, não tá no mesmo nível do... Por exemplo, do Independiente Del Valle. Deixa eu ver aqui até qual que é a posição do El Nacional no campeonato. O El Nacional tá na décima primeira colocação. Então, tem duas vitórias e cinco derrotas em sete jogos. Então, assim, é um adversário bem fraco. E a LDU é um time muito competitivo, mas o que pega mesmo, cara, é a altitude. Eu acho até que universitário e LDU não são tão distantes, tecnicamente. Universitário é um pouco pior, ganhou e tal, mas assim, não vejo tanta distância. Agora, o problema é essa altitude, cara. A altitude lá, jogar no morno nesses 2.800 metros. O Botafogo pode conseguir ali explorar os erros defensivos da LDU. A gente viu no jogo contra o universitário o zagueiro que deu de presente um gol pro Rivera, né? Fazer o gol da virada do universitário. Deixa eu até pegar aqui o nome do zagueiro, que tem o AD e tem o outro que é o Facundo Rodrigues. Mas o Facundo Rodrigues falhou contra o universitário e falhou hoje de novo. E a LDU tomando muitos gols na bola aérea. O narrador estava falando, mas tomou também contra o universitário. E hoje ali uma falha que o El Pigre Palacios chegou a empatar a partida. É um adversário que coloca mais medo por conta da altitude, sem querer desrespeitar. Mas houve muita coisa assim, não. É o Arce e a altitude, mas isso aí já é bem pesado, né, Joaquim? É, não. Depois desse jogo de hoje, eu tenho certeza absoluta que o camisa 10 da LDU é a altitude. E que jogo ruim... Dessa LDU, né? É, é. E assim, eu estava assistindo o jogo e a minha esposa, ela detesta o futebol. E boa parte do ódio dela pelo futebol é culpa minha. Mas ela estava fazendo as coisas dela, mas estava escutando ali, né, porque eu estava vendo o jogo. E dava uma olhadinha assim. Até ela, num dado momento, olhou para mim e falou assim... Amor, que pelada. E o gramado também não era muito bom, né, cara? O gramado lento, fofo. O gramado ruim, os dois times ruins e parecia uma disputa de quem era pior, na verdade. E assim, nem parecia futebol, era um esporte parecido com futebol. Eu fiquei impressionado com uma pancada comendo solta. E o árbitro deixando rolar, estava valendo. Que é uma característica da LDU, faz um jogo muito físico, né? Muito físico. E isso que a gente está falando aqui, olha, a LDU é melhor que o El Nacional. Então a gente já está falando que foi um jogo muito ruim. Que a LDU é um time assim que, tecnicamente, pô, está abaixo da maioria dos brasileiros. Mas esquece a LDU, se a gente fosse jogar contra o El Nacional, que é muito pior do que a LDU, ia ser difícil lá na altitude também. É, porque eles fazem um... Eles praticam um esporte muito parecido, né? Não é futebol, mas é parecido. É uma modalidade que é uma mistura, assim, de futebol com MMA, né? O cara, teve um carrinho de um jogador... Eu até mandei o... Foi o Estupinhan. Estupinhan. Meu Deus, cara. E assim, a pancada estava rolando e o juiz deixava rolar. Estava tudo certo. Agora, o lado bom, a notícia boa, é que o time da LDU é ruim. É ruim, é triste. Calma, aí você está exagerando muito. Não, é ruim, é ruim. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Ruim, ruim. Cuidado com o ruim, porque depois vai perder e vai perder por ruim. Não pode ser que é ruim, mas não é ruim. Você não esperou eu molhar o bico, cara. Não esperou eu molhar o bico. Era disso que eu ia falar. A notícia ruim é que a gente vai jogar com esses caras lá na altitude. Eles vão descer o cacete na gente. O time faltando oxigênio na altitude. A gente vai e perde por um time desse horroroso. E a gente vai ficar aqui pé da vida. Então, por favor, bata na sua madeira da sorte aí. Que a gente não perca pra eles. Mas olha, o jogo foi muito ruim. Ruim eu não acho, não. Eu não acho ruim. Eu achei bem ruim. Agora, o jogo tecnicamente foi ruim. O jogo tecnicamente, assim. Mas eu acho que tem bons jogadores. Esse Paraguai tá numa fase iluminada. O Piove é bom. Eu ia falar isso agora. Depois ele entrou no segundo tempo. O Johan Júlio também, que é um cara que causa ali problemas ofensivamente pra sua defesa. Entrou ali um estrada. E pelo amor de Deus, esse cara entrou. Caraca. Esse aí é ruim. Mas aí é que tá. O Botafogo é rei em tomar gol de jogador ruim. Então, lá vou eu bater na madeira de novo, que é capaz desse estrada meter gol na gente aí. Mas foi isso que eu tava pensando, assim. Eu falei, cara, me arrependi de ter visto esse jogo. Porque se a gente perder pra eles, eu vou ficar muito pé da vida. O time é ruim. Agora, se é que dá pra ter algum destaque, assim, não é um destaque, assim, maravilhoso. Mas o argentino, o volante, o Piovi, fez uma partida bem interessante. Fez um gol muito bonito. E deu a sensação, assim, posso estar viajando, porque a gente não acompanha o campeonato equatoriano. Mas pelo jogo de hoje, deu a sensação de que o Piovi é o cara que toma conta do meio de canto. É o maestro deles ali. Não é um meio armador, é um volante. E, assim, a gente viu uma mudança estrutural da LDU desse jogo de hoje, né? Do jogo de terça-feira pra esse jogo de hoje. Contra o Universitário, eles entraram com três zagueiros. E hoje eles entraram num 4-3-3 que mudava ali pra um 4-2-3-1. Então, eu não sei como que vai ser isso contra o Botafogo. Ok, gente, a gente viu um jogo, um jogo foi ruim. Às vezes você dá azar também de assistir o pior jogo do time. E mesmo fazendo um jogo cadelo, eles ainda ganharam. Mas o outro time também, pelo amor de Deus. O negócio é esse, cara. É um time perigoso, é um time experiente, é um time acostumado a esse tipo de partida. Não pode ser desprezado, tem que ser levado a sério. E tem essa questão da altitude. Então vai ser pedreira lá no mundo. Vai ser, vai ser pedreira. 200 metros, mas assim, o que deixa a gente mais tranquilo, entre aspas, é que depois aqui, eu acho que a gente tem uma vantagem, desde que as coisas aconteçam também, né? Porque a gente achou, se bem que a gente não conhecia muito, assim, o Júnior Barranquilla também não tinha visto as partidas. Apesar de conhecer alguns nomes, alguns jogadores famosos, como o Baca. Carreira muito boa na Europa e acabou com o jogo. Mas, pelo que a gente viu quanto universitário, pelo que eu vi e você viu hoje, né? Acho que aqui no Nilton Santos, se a gente fosse fazer aquela nossa tier list e a gente colocou a LDU passando e o Júnior ficando, eu acho que hoje a gente trocaria, né? Fala assim, pô, eu acho que essa é a LDU. Mas enfim, também tá tudo no início. É, não, mas eu estou obrigado a concordar com você. Se a gente pegar esse, um olhar pra esses jogos aí, foi do Botafogo contra o Júnior e o jogo da LDU agora contra o El Nacional, parece que o time do Júnior tá bem melhor do que o da LDU. Agora, a gente não pode esquecer que a LDU é campeã da Libertadores, campeã da Sul-Americana, joga na altitude. Então, vai ser um jogo encardido. Eles descem o cacete. Vai ser um jogo pesado. Agora, se tem uma coisa interessante aí, é que eu achei a defesa da LDU nesse jogo de hoje, assim, terrível. Tinha momentos que parecia jogo de criança na escola, que quando a bola vai, vai todo mundo, as crianças todas correndo em cima da bola. E tomou uns sustos ali e o El Nacional poderia ter tido uma sorte melhor se não fosse a finalização ruim dos atacantes. A defesa da LDU vacilou muito. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito pesado, tá? Vou frisar, deixar bem claro aqui que eu não tô dizendo que pelo fato do time ser ruim, que eu achei realmente ruim, não quer dizer que vai ser fácil. Porque no jogo contra o Júnior, eu falei que gostaria, que ficaria muito feliz com uma goleada, porque eu tava com raiva do comentarista da TV colombiana. Aí teve um cara que falou, ó, esse Joaquim não sabe de nada. Falou que ia ser 5x0. Eu não falei isso. Então, estou deixando claro. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. O time deles é ruim, mas vai ser uma pedreira, altitude, jogo muito físico, muito no corpo. Eu acho que ruim é uma palavra muito forte pra definir a LDU, cara. Eu discordo de você. O jogo não foi bom. Agora, dizer que é ruim... Enfim, vamos ver. Acho que o Botafogo poderia perder. O El Nacional, eu acho ruim. E mesmo assim, acho que na altitude o Botafogo poderia perder pra um time ruim. Eu acho que se a gente conseguir ter uma noite inspirada dos nossos jogadores, porque a gente tem muito jogador talentoso, né, a gente pode conseguir uma melhor sorte. Mas a gente sabe que vai ser pedreira. Isso aí não tem a menor dúvida. E deixa eu falar aqui sobre a questão dos ingressos, né. Ontem o Fogão Net já tinha colocado aqui. O ingresso pra torcida alvineira começa a ser vendido nesse sábado a partir de R$ 65,00. Aí você vê aqui o Marça Compacta, no último jogo lá em Minas. Hoje, uma hora da tarde, a torcida do Botafogo entrou no site do Futebol Card e não conseguiu comprar. Os ingressos estão indisponíveis. Ninguém dá uma satisfação pra torcida do Botafogo. A gente não sabe quando que vai começar a ser vendida. Depois as pessoas vão ser pegas de surpresa. E aí já tem gente com passagem comprada. Já gastou dinheiro pra pagar a hospedagem. Então, assim, e aí corre o risco de ficar sem ingresso porque o cara vai estar no cinema, o cara vai estar numa festa, o cara vai estar sei lá onde. E os ingressos começam a ser vendidos do nada, como a gente já viu isso acontecer no ano passado, no jogo do Palmeiras. A gente já viu acontecer... Agora eu não me lembro mais, mas foram umas duas ou três ocasiões assim que o ingresso saiu vendendo do nada. E aí acabou prejudicando o torcedor do Botafogo que tinha se programado pra estar ali no horário. O Bragantino. O Bragantino aconteceu isso também no ano passado. Então, a gente tem que estar aqui falando, né, cobrando, se o Cruzeiro não fala nada, que o Botafogo vá atrás pra dar uma satisfação pro torcedor que tá querendo ir nesse jogo acompanhar o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro lá em Belo Horizonte. Não é porque eu não vou que eu não vou ficar aqui brigando, né, pelos interesses da torcida do Botafogo. Então, acho que é um assunto que... Do Cruzeiro, a gente não pode esperar muita coisa, não é o nosso time, mas que se o Cruzeiro não tá nem aí, que o Botafogo vá atrás pra resolver essa situação que é uma sacanagem com o torcedor. Mais uma, né, como sempre fazem aqui no Brasil, né, Joaquim? É, o torcedor paga pra se aborrecer, né, infelizmente. A gente já passou muito por esse tipo de situação e vamos torcer pra que a gente consiga aí, o torcedor consiga o seu ingresso e possa apoiar o Botafogo. É isso. Galera, muito obrigado. Fim da nossa resenha, deixa o like, se inscreve aqui no canal e também ative as notificações. Deixa eu ver quantos inscritos a gente tem aqui. E o clube de membros a partir de 5 reais, deixa eu ver aqui. A gente tá com 58.383, faltam 17 pra gente chegar na marca de 58.400. Simples de reserva, agora é o momento simples de reserva. Aqui, ó. Entra agora, você vai se abarrar pra comprar um monte de roupa e vai ter 10% de desconto do setor visitante com o cupom SETOR10, beleza? Tamo junto, Joaquim. Grande abraço. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.